Olá amigos, sejam bem-vindos e é claro, é um prazer receber vocês aqui na linha de contato. Para começar nosso vídeo de hoje, quero convidar vocês para se inscreverem em nosso canal no YouTube, seguirem nosso canal no Dailymotion e seguirem também a nossa página no Facebook. Fiquem à vontade para interagir com nosso conteúdo nestas plataformas, pois o seu apoio é muito importante, ajuda muito e nos dá condições para criarmos vídeos ainda melhores. E chegou ao fim, na quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, a Operação Poseidon 2023. A Poseidon 2023 reuniu cerca de 1.200 militares e seis aeronaves da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que operaram durante três dias em um exercício conjunto a bordo do navio aeródromo multipropósito atlântico. A Fragata União também participou dando apoio ao exercício. Durante a operação, pilotos das três forças foram qualificados em pousos e decolagens com helicópteros embarcados no navio. O aprimoramento e a interoperabilidade entre as forças foi atingido por meio do emprego conjunto destes meios. O capitão Moisés, do Exército Brasileiro, que também foi qualificado a bordo do navio, disse que o treinamento para emprego em situações reais é importante como forma de aumentar os conhecimentos deste tipo de operação, pois sabe que, em situação de conflito, o Exército Brasileiro pode precisar empregar o navio como plataforma de combate. Nos exercícios, foram empregadas as aeronaves AH-11B Wild Lynx, UH-12 Esquilo, AH-15B Super Colgar e o UH-15 Super Colgar da Marinha. Também foram empregados o HM-4 Jaguar do Exército e o H-36 Caracal da Força Aérea. Segundo o capitão Fernandes, da Força Aérea Brasileira, a experiência adquirida com a Poseidon é importante para treinar técnicas que são oriundas da aviação naval. Disse também que é uma oportunidade ímpar participar dessa operação, pois com o navio se consegue aumentar a interoperabilidade e a projeção do poder militar das Forças Armadas Brasileiras. Durante os exercícios, foram realizadas qualificação e requalificação de pouso a bordo, fast rope, com destacamentos de operações especiais, exercícios de ameaça cibernética e evacuação aeromédica. De acordo com o comandante do Grupo Tarefa, o contra-almirante Nelson Leite, comandante da 1ª Divisão da Esquadra, estes adestramentos possibilitam que a Marinha opere em conjunto com as demais forças, expandindo as suas capacidades e áreas de atuação. E por hoje é só. Vamos ficar por aqui confirmando aquele convite para você conferir nosso conteúdo no YouTube, no Dailymotion e no Facebook. E sintam-se à vontade para deixarem seus comentários e suas sugestões. Se gostaram, clique no joinha, curta o nosso trabalho e indique para os amigos. Isso nos ajuda bastante. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.